Encontramos a mãe na porta do hospital materno infantil. O menino não foi atendido, porque o perfil dele não se enquadraria nos pacientes da unidade. Mas essa não foi a primeira recusa de atendimento. Desde terça-feira, a mãe peregrina por hospitais. Foi encontrado um corpo estranho dentro do nariz dele. Eu já fui em todos os cais. Eu tenho um encaminhamento, não sai que fala que o único otorrino que atende pelo SUS é no Hospital das Clínicas e lá eles não atendem, porque não está atendendo. Parece que lá está reformando. Não tem otorrino lá. A mãe tem um encaminhamento para o departamento de otorrino-laringologia do Hospital das Clínicas. Mas o setor não estaria funcionando. Miguel Henrique tem só dois anos e meio. Ele teria colocado um objeto dentro do nariz quando estava na creche, no Goiânia Viva. Toda vez que a gente vem, a gente tem que voltar para casa. Como você percebeu que ele estava com esse objeto? Reclamando, com a mãozinha coçando, coçando. Decidimos acompanhar a mãe da criança. Do materno infantil, ela foi para o Cais de Campinas. Lá, a situação era pior ainda. Recepção lotada e muitas crianças em busca de atendimento. Tem criança que desde as 10 horas da manhã, um absurdo. Meu menino está com 38 graus de febre, vomitando. Eles falaram que não é assim mesmo, se morrer em terra. Um dos médicos de plantão abordou a nossa equipe, mas não quis gravar a entrevista. Ele contou que durante todo o dia tinham apenas dois pediatras de plantão. Cada um já tinha atendido mais de 50 crianças. O médico que conversou comigo tem 83 anos. E o companheiro de turno dele, 82 anos de idade. Mesmo assim, a mãe do Miguel foi de um lado para o outro, em busca de um otorrino para tirar o objeto do nariz da criança. A resposta do funcionário do Cais foi essa. Então vai ter só o segundo, infelizmente. Ou seja, por não ter plano de saúde e depender do SUS, a criança vai ter que ficar pelo menos mais três dias com o objeto no nariz. Eu estou tentando correr atrás. Correr atrás particular é um absurdo de cara para fazer esse procedimento. Eu não tenho condição de pagar. Então eu já tentei até isso, de ver. A gente se sente um lixo.